20º Prêmio Top Car TV 2021 Oferecimento Mercedes-Benz, Caoa Cherry, Audi, Fiat, Ford, Honda, Renault, Viasu Jeep, Restaurante Iamajá Apoio, Bandio Nordeste e Prime Research Sijan Insight Tudo pronto para o 20º Prêmio Top Car TV 2021 A empresa Autosserviço vai realizar na próxima segunda-feira, no dia 20 de dezembro o 8º Fórum Top Car TV, o 20º Prêmio Top Car TV, o 6º Top Truck TV e o 5º Top Moto TV 2021 Agora você vai saber como funciona tudo e como vai ser a festa de premiação do Top Car TV Tudo vai acontecer, como eu já disse, no dia 20, segunda-feira, na TV Bandeirantes, no Alto do Gantuar O início será às 19h, com o credenciamento dos participantes convidados Às 19h30 começa o 8º Fórum Top Car TV, que terá como palestrante a Esther Laudert, diretora da Prime Research, do grupo Sijan Insight Uma empresa global que analisa por meio de uma metodologia consolidada os aspectos de reputação, exposição da marca, bem como de seus produtos e executivos nas matérias jornalísticas e postagens em redes sociais A realização do Fórum que acontece, no prêmio, tem como objetivo apresentar as mais recentes tecnologias para a maior qualidade dos serviços e contribuir para o aprimoramento profissional dos jornalistas especializados em automobilismo Vocês já conhecem os 39 jornalistas que votarão nos três prêmios A festa começa da seguinte maneira, com os homenageados do ano Depois vem o 5º Prêmio Top Moto TV Depois, o 6º Prêmio Top Track TV E por último, o 20º Prêmio Top Car TV 2021 O evento obedecerá os padrões de protocolo para a prevenção do Covid-19 Com apresentação dos comprovantes de vacinação, máscaras, álcool gel E o evento será transmitido pelo YouTube da TV Band Nordeste E o evento será transmitido pelo Covid-19 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 E o evento será transmitido pelo Covid-19